Bom, dedicando alguns das quadras para o Renato, a gente tem que necessariamente lembrar de um outro grande poeta do rock nacional. É porque se a gente não se dedicar para um, não se dedicar para o outro, um morte se une para o outro. Essa é a nossa querida Agenova, que vocês devem conhecer pelo Cazuza. Agenova 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 Eu não tenho nada de ver, eu não tenho nada de ver Eu não tenho nada de ver Eu não tenho nada de ver